Tudo que sobe e desce Nem tudo é o que parece Não subestime minha inteligência Não vá dizendo que eu não sei, não Francamente tenha paciência A sua regra é a exceção Quebro regras, eu viro a mesa Eu crio asas sem sair do chão Vou livre e com certeza Os meus caminhos são na contramão Não subestime minha inteligência Você depende do seu patrão Sua atitude gera inconveniência De se dobrar sem ter a razão Fiso firme, uso prudência Posso escolher o sim, sim, não, não Não faço uso da competência As coisas que não acredito, não Que pena me dar Te ver assim num trono sem chão Que pena me dar Saber que um dia a queda virá E lá você estará Em sua própria escuridão Querendo alguém que lhe estenda a mão Mas solitário seguirá sim Porque sem dignidade Não há vitória, enfim Nem tudo é o que parece Não subestime minha inteligência O seu poder não compra a paz Dentro de mim mora indulgência E perdoar é fácil demais Pra mim você é como uma criança Que não aprende bem a lição Pisa em todos que puder pisar Para vencer sua competição Que pena me dar Que pena me dar Te olhar vazio sem coração Que pena me dar Porque o vencedor nem sempre é O primeiro lugar Quem ganha mesmo é quem é feliz O vencedor é sempre um aprendiz É sempre alguém Que pratica o bem E não precisa Pisar em ninguém Em ninguém Em ninguém Em ninguém Em ninguém Tudo que sobe e desce Tem tudo é o que parece Tudo que sobe e desce Nem tudo É o que parece É O que parece É É É O que parece É É É É É É É É A CIDADE NO BRASIL